Ah, é caso de indenização, porque cobrança devida, sei lá do que. Vai ter, o robô vai conseguir identificar que é esse tipo de caso, vai conseguir colocar uma defesa pronta, vai conseguir protocolar isso sozinho. Isso vai acontecer, não é? É um fato. Só que você tem que ser o que? Você vai deixar de ser o cara que bota a tampinha na pasta de dente. Você tem que virar o cara que arruma a máquina que bota a tampinha na pasta de dente. Você ensina o algoritmo ali, né? Exatamente. E aí, beleza, vai ter espaço para quem só sabe direito e vai ter espaço para quem é muito bom em direito para fazer algumas coisas. Mas vai ter espaço muito mais para quem? Para quem manjar de direito e manjar de programação. Quem entender como essa máquina funciona, o pai do Charlie sabia como funcionava a parte de encaixar a tampinha. Ele não sabia a parte da máquina, ele teve que aprender. A gente tem direito, tem que aprender. E quando eu falo ir para outras áreas, é justamente isso. Eu não estou falando, sabe, de banning daqui, fujam daqui. É tipo, saia um pouquinho e volte sabendo uma coisa nova que vai te fazer útil nesse novo universo de direito.